Soube que está colocando os cinzais no lugar deles. Muito bem. As vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. As vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. As vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Tente viajar antes de eu inventar o pó de flum. Esse lugar já viu dias melhores. Se ao menos ele pudesse me ajudar... Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Eu adoraria uma ajudinha. Eu adoraria uma chave de uma chave de uma chave de uma chave de uma chave. Eu adoraria uma chave de uma chave de uma chave de uma chave. Tchau, tchau. Como é bom te ver, jovem colega. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Reveio! Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. 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 Pode ser perigoso. A sorte de Hogwarts é ter feitiços de progressão. Reveio! Eu preciso de ajuda! Reveio! Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que estilo? Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Não sei como eu ficaria num lugar como este. Como é bom te ver, jovem colega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que está aprontando agora? Um castelo devia ser bem imponente no passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mereço mais do que ficar de guarda. Eu mereço mais do que ficar de guarda. Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente.